Ae, alemão das quatro bocas, miséria A garra começou e não tem hora pra acabar não Tu tá ligado, né? A KMC é volta Se liga no aviso e se toma dor Vai levar dessa miséria aí todo dia e toda hora Bate no modelo Vai pegar fogo aí as quatro bocas, tá ligado, né? Ae, mod, miséria, zero, dois Vamos botar a cara na mão, zé clipe Pra levar só de roly-ponto na cabeça Só mod, americano, safado O fã manda é a roca que muda e tá comendo nada Prova, cap, xixi, zero, dois Eu represento esse rap na maior disposição Sou do bonde da Ocádia, mais de quinto ladrão Se liga parceiro, agora eu vou falar É o bonde da rosa, estilo Bagdad Represento esse rap na maior disposição Sou do bonde da Ocádia, mais de quinto ladrão Você tá com as quebradas que fecham no dia a dia Alô, com uma filha baixada e beirada Alô, alô, bonde da C Tá ligado, é sem neurose PCC, americano lá dentro Vira facote, o bala tá pesado Se brota, vira peneira Alô, bonde do sítio Fechado na poeza Mandei o meus alô, agora vai o aviso Os comédia safado, o estado fodido O safado do lei, se vier não vota mais Vota o espetáculo na mesa, vai morar com o saco na dade Um recado pro naninho e também o bubu Vai levar só de boco da alemã, toma no cu O safado não perreta, o berinho, o ziel E o resto vou tomando e vou rasgar aqui meu papão Porque o bonde é sinistro, depois joga os motais E mando aqui na hora, na base do Rassanóis É o MC Rebota, fazendo o atropeiro Zero gol e lá passo a convocado de arregueiro Agora vai o recado, que aquele molequinho Fica ligado, comédia safado DJ molequinho, é o bonde aqui da rosa Me estirou baguida, esse vinhete tá Só de aqua, então vai cantar É o DJ MK, o termo de TV, pode divulgar É Ratatá, e se vim é das quatro bocas As peças vai cantar É Ratatá, se vim é das quatro bocas A quarenta vai cantar Agora os aliados, que tá fechadão geral Vou citar o bonde preso, o tempo dos galaló O GF puxando o bonde, só de ponto quarenta Bota a cara, quero ver se tu aguenta Tem um parceiro humano, o Juri e o Nido O Pebe é caçador, ele está do fodido Bota a cara aqui na rosa, que tu vai se arrepender E nós tá tudo degolando, pescoço de PCC Um alô pra cirurgia, o Léo e o Boiú Se vim é botar, os pretos vai levar só de papo Um alô lá pro Fael, o Vava e o Edivan Os boy é psicopata, mete bala na rodão É o bonde da rosa, estira o jogo mortal Digo, repito de novo, se vim é não volta mais Um alô lá pro Denis, o de menor E o Cássio pegando as quatro bocas E caminhando pro inferno Se vim é botar, vai botar no rabecão É o bonde aqui da rosa, só os boys assado Alô, é passo com uma daí das correrias E aí também é nóis, eu nada Continua nos corra aí Zero boi pros PCC safado, tá ligado? É a rosa, misé Vou pedir a liberdade pros parceiros de mil grau Demorou, é nóis que tá Tô fechado, é geral Liberdade lá pro fim E também para o José Pode crer que vai chegar, mano Pode botar fé Liberdade pro bruxo As grades vão abalar O Vitinho, o Dolguinha As grades vão se quebrar É desse modelo mesmo Tô cantando, é com fé É o MC Revolta Demorou, é nóis, já é Um alô pra Gabriel E também o Patrick Os parceiros de mil grau Tá fechado nessa equipe Tu tá ligado? Alemão, como é que é? Se brotar vai amanhecer Boiando na maré Finalizo minha ideia A rima é nervosa Representando de novo é quem Conhecei agora É o DMK Terrorista do BD Pode, pode, pode Divulgar